André Cruz, Thiago da Silva, tamo junto e misturado, pra Brasil Esse é o novo hit, escutar no paredão, e vem novinha vem, empinando o popozão E se joga na pista, o comando aqui é dela, todo mundo junto com merengue de favela Há três vídeos nesse canal��, bade, 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 bade Joga pra cima, hey, joga pra baixo, roll, joga pra cima, hey, 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 hey Joga pra baixo, roll, joga pra cima, hey, joga pra baixo, roll, go Eçar lá embaixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Lá em cima, embaixo, do lado pro outro Rebola, 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 gostoso Eçar lá embaixo, do lado pro outro Rebola, 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 gostoso Favela Pra, pra, pra cima Joga pra cima Joga pra baixo o roll Em cima, embaixo Pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Em cima, embaixo Pro lado e pro outro Rebola, rebola, rebola gostoso Esse é o novo hit Escutar no paredão Quem novinha vem Empinando o popodão Se joga na pista O comando aqui é dela Todo mundo junto com o merengue de favor Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roo Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roo Joga pra cima, rei Joga pra baixo, roo Exala, em baixo Pro lado, pro outro Rebola, rebola, rebola Gostoso Em cima, em baixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Em cima, em baixo, pro lado, pro outro Rebola, 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 gostoso Paulo Catalini, Thiago da Silva Mr. André Cruz, Willy Estudante Vamos lá Go, 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 go Go, go, go Uh, uh sytuirsty lose Da у Co Mo 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 E aí